E aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Sky e saca só quem está com nós aqui, mano, se não é o Naruto Unzomaki É o Naruto Unzomaki, é o Charuto, Charuto Unzomaki, Unzomaki E nada melhor que, né mano, o Naruto Unzomaki montado no seu kart Só pegar as bikes agora, mano, só as mina, velho, comer o kart do mar aqui, mano Não basta ser o Naruto, tem um kart, mano Aqui, vamos, chega aqui Aí tia, quer uma carona? Ah, eu vou levar isso como não, vambora Isso aí tio Ai galera, se você gosta de GTA com mod, mano, não esqueça de deixar aquele like boladão, compartilhar com seus amigos e tudo mais, mano Pra estar fortalecendo nós aí, mano, porque agora eu sou o Naruto Unzomaki O meu último vídeo de GTA mod foi com o Goku Então mano, se você curte assim, velho Só o Cavalinho de Pau, Cavalinho de Pau, Cavalinho do Pau, mano Sério, esse é o famoso Naruto mesmo Não basta ser ninja, tem que ser piloto Nem drift ainda, você é louco Enfim, se você gosta de vídeo assim, mano, deixa aquele like boladão, tá ligado? Compartilha com seus amigos, mano Se você compartilhar com seus amigos, você entra na gangue dos Naruto Unzomaki Não é o Unzomaki não, tá gente? É o Unzomaki, nova gangue, nova evolução Chora, maluco Vamos que vamos Ok, vamos ver o que dá pra nós fazer aqui Qualquer travessura que dá pra fazer aqui, mano Porque nós é o Naruto Unzomaki Vê se o pai não é piloto Vê se o pai não é piloto Esse é o famoso drift Ah, que eu só era ninja? Rapaz, que bicho é drifteiro também Deixa eu colar aqui também Ah, filho, ó Como é que você está acionando com o estilo? Deixa eu chegar aqui Como é que eu chego? Chegar dando porrada já E aí? E aí, vamos dançar? Vamos, vamos, vamos Qual foi, tia? Volta aqui Sou o Naruto Unzomaki Vem cá Vou te mostrar o meu jutsu ninja Toma Meu jutsu ninja Ô, filho da mãe Mas esses caras são machados, velho Deixa eu só falar com a mina aqui Que ela com certeza conhece o Naruto Unzomaki E aí, mina Tu conhece o Naruto Unzomaki? Sou o Naruto Unzomaki E aí? Tudo bom? Como você está? Só curtindo o somzinho? Ou sou o herói da vila de Konoha? Não, na moral mesmo Ah, tu vai tomando piso Pronto Eu sou o Naruto Unzomaki Cadê meu carro? Cadê meu carro? Por que meu carro está invisível? Que viagem é essa? Então o Naruto Unzomaki Não precisa de explicação Pogou legal o mod Que viagem é essa, mano? Que viagem é essa? Quem tem um carro invisível? O Naruto Unzomaki E aí, filhão? Falando na puíça Aí, ó Aventar a puíça Uh, sou o Naruto Unzomaki Você é louco? Errou E aí, cara? Quer dar um rolê com o meu carro do Carro invisível, mano? Aqui eu vou, o Pris Unzomaki Uh Meu Deus Esse carro aqui é muito rápido Nossa, já morreu, né? Que viagem é essa, mano? Vem, vem, vem Vem, 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 vem Esse é o Naruto Unzomaki Linja de Konoha Deixa eu usar meu jutsu aqui Jutsu Soco na cara Aí, mano, enganei você Seu lixo É, se não... É? Tuma Tuma Seu lixo Sou o Naruto Unzomaki Ah Ih, falhou Nossa, só toma Sou o Naruto Unzomaki Cadê, cadê, cadê Cadê minha pistola? Você acha que eu sou do Ninja de Konoha? Também tem armamento Toma Olha como derrubou um helicóptero Olha lá, olha lá, olha lá Caindo igual bosta Naruto Unzomaki E aí, tio? Tá bem? Nada que um band-aid resolva, não é mesmo? E aí, ó Tudo meus fãs Aê, gente Sou o Naruto Unzomaki Jutsu Soco na cara Falou Otara Uhul Naruto Unzomaki Meu Deus Aonde você viu já um carro invisível, bros? Nenhum lugar Somente aqui Vamos que vamos, crã Crã do Unzomaki e Naru Ih, os caras querem que eu saia no meu carro, não, mano? O carro aqui é meio invisível, bros Sai da frente Uhul Vambora, Brasil Naruto Unzomaki Nossa Senhora Naruto Unzomaki É ação Ihul Vou falar que eu não sou barbio Opa Só só Uhul Eu sou o famoso Naruto Unzomaki Vamos lá, vamos lá, vamos lá Uhul Nossa Eita, eita Menino piruleta Preciso usar minha arte ninja aqui Meu, limpou Limpou Uhul Meu Deus Meu Deus Meu, cara é furado Só só aqui, ó Nossa Se não falar que o bicho não é piloto de fuga, eu mentiu Ó Cê é louco Cê é louco, tio Cê é louco Cê é louco Segura o Naruto Uhul Cadê meu carro? Gente, meu carro Então, acho que meu carro entrou dentro da árvore Quem pode pegar meu carro aqui, pelo amor de Deus Alguém tá vendo meu carro aí? Então, eu tava com ele aqui, mano Eu bati ele e ele sumiu Que viagem é essa? Agora não tem mais meu carro do Mario, mano Ah, não Ah, não Ah, não Toma Juto secreto Naruto Juto secreto do Naruto Pega o carro do tiro e vai embora Uhul Uhul Meu Deus Só o Naruto Naruto policial Tuts, tuts, quero ver Nossa, agora sim Meu Deus Como é que eu O que que eu tô fazendo? Meu Deus O Naruto, ele tem algum problema Que ele transporta os carros? Uhul Só, só no drift Que é que a polícia, ó Cê é louco, Cajouro? Só falar que eu não sou bom, mentiu Uhul Deixa eu patinar aqui Ele não dá pra patinar, não Vambora, 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 vambora Vambora, cã Meu Deus É a nave do Uzumaki e Naruto Decolando A todo vapor Não, primeiro eu preciso aprender Como é que faz pra decolar isso aqui Ah, aqui aprendi, aprendi, aprendi Cê é louco Cê é louco Alô, câmbio Todo o pessoal do Brasil Aí do mundo afora É a nave do Uzumaki e Naruto Uhul Cê é louco Lá, 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 lá Só uma nova radical aqui, ó Ah Ah, só fazer uma nova radical zona aqui Radical zona Do famoso Naruto Uzumaki Perigo, perigo, perigo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu mando avião Eu mando avião Ah, pai Quero ver se vocês são bão Então Quero ver se vocês são bão Vou derrubar você Vou derrubar você Que é o avião dos Naruto Uzumaki Pedindo para derrubar Que é o Naruto Uzumaki Vambora Brasil Vambora Vambora Brasil Naruto Uzumaki a 300 por hora Vai pegar o avião aqui Ele vai pegar o avião aqui Ele vai Ele vai conseguir Vai, 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 vai Vai, vai, vai Derruba Você está tão rápido Eu vou, eu vou, eu vou Não, não Vai, 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 vai O que eu estou fazendo O avião está caindo Meu avião também Não, pera aí Aê Estabilizar ele Ali Pera aí Vamos estabilizar o aviãozinho aqui Naruto Uzumaki é todo o meu porco Vai Brasil Vai Brasil Essa é pelo Brasil É pro Brasil Vai Caia Caia Vai 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 É difícil, mano Vai, caiu, vai, caiu Olha que legal Mandando o avião Como é Que maneiro Muito, muito bom Muito bom Meu Deus Eu não caio Eu sou o avião do Naruto Uzumaki Mas é isso aí, galerinha Se você gostou desse mod Não esqueça de deixar aqui o like Está tudo na descrição E o site onde eu baixo os mods Vai estar tudo aí Então dá uma Comprida de lá Não esquece também de estar Dando aquele like Para fortalecendo o canal Lembrando que está tendo Três vídeos no canal Então saiu aqui O vídeo de GTA Naruto Uzumaki Essa aqui é o dia do Naruto Saiu minha série do Naruto Tipo dense E saiu também Naruto Hardcore Isso aqui foi só vídeo De Naruto Para representar o crã Dos Naruto Dos Otaku Porque nós é Otaku mesmo Então nem é É isso aí Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar aqui o like Para o canal E claro Um abraço Sky E um beijo Para quem quer Eu fui nessa Falou E fui Não esquece de conferir os vídeos Que estão aparecendo do lado E se inscrever aí também Seus bichos loucos É nóis gols Falou Uhul Naruto Uzumaki